Música Boa noite, né? Tudo bem? E aí? Tudo bom? Muito ótimo de vocês. Criança Esperança esse ano tem o desafio de todos os anos, né? Que a gente tocar em assuntos importantes, passar mensagens fundamentais, principalmente de otimismo, de alegria e principalmente também de esperança, né? Como o próprio nome diz, a gente vai tentar levantar o astral de certa forma, os shows estão muito legais, as letras das músicas estão delicadamente escolhidas para a gente tocar cada um. Vamos falar muito de educação, de saúde, vamos falar de raça, de classe, de cor, de fake news também, um assunto bem atual, bem moderno, bem em pauta. Então a gente tentou fazer uma passada geral, né, dos assuntos do momento, sem deixar de falar do que a gente já falou, porque é sempre muito importante dar um ar de frescor, mas com certeza a ideia é fazer com que cada um dê uma certa refletida, pelo menos em algum momento do programa. Então a gente tem Isa, Ivete Sangalo, Anitta, Sandy Júnior, Abrinda, ponto alto, né? Temos uma Santana, Michel Teló, Matilde Cauã, uma turma boa aí. Acho que todos esses nomes que eu falei envolvem muito do que eu disse, né? Da alegria, do frescor, do otimismo. E as letras são também, como vocês viram agora o ensaio, passam todas por esse lugar. O balé tá maravilhoso, incrível. A gente tá aí ensaiando já há duas semanas. Na segunda vamos viver aqui o dia inteiro, chegar de manhã e sair depois do show. Mas todo esforço é válido, na verdade não é nenhum esforço, né? É coroação de um trabalho, poder ver pra onde está indo essa doação, quem está sendo ajudado. E quando você chega num lugar desse e vê que realmente é uma criança, ou um jovem, um adolescente que precisa, aí acho que tudo faz sentido. A gente vai chegar um pouco mais cedo já, né? Eles, como estão na abertura, a gente já vai estar com esse contato aí. Espero que seja útil pra quebrar o gelo, né? Pra realmente ficar mais profissional. Mas também não garanto nada, não nego nem confirmo. Fernanda, o Criança Esperança tem essa coisa, essa amor afetiva, né? E todas as pessoas que puderam acompanhar. E tem algum show que te marcou muito, sei lá, quando você era mais nova? Criança Esperança, quando eu era mais nova, era sempre um momento de fazer um evento lá em casa. A gente se reunia pra ver o Criança Esperança pelos shows, né? Pela mensagem que passava. Sempre tinha Sandy Júnior, então era a grande atração pra mim. Então era um dia de... eu juntava as amigas lá em casa, cada um levava o negócio e a gente parava pra ver. E curiosamente hoje eu apresentando parte do programa, me vejo nesse lugar, assim, que antes eu era telespectadora, ajudava como podia, né? Sempre com uma doação por telefone, como eu falei. E reunia pra ver o show, não só doar, porque o grande barato era ver também aquele espetáculo todo. E hoje aqui, sendo uma mínima parte dessa engrenagem imensa, é muito louco, assim, é emocionante mesmo. Eu costumo dizer que, inclusive, é o projeto mais interessante, importante e especial que eu já fiz na casa. De tudo que eu já fiz, o Criança Esperança é o que me dá mais prazer e tesão. E a sensação de que eu realmente estou fazendo uma mínima, mas importante parte. Quer saber como é que você faz pra abasar essa consciência social pros teus filhos? Muita naturalidade. Eu tenho a Caslu, né, que é uma associação beneficente. Então é natural que eles vivam isso e que eles conheçam essa veia nossa, né? Que eu tento trabalhar muito com eles, muito diálogo, muita verdade. Desde pequenos detalhes, tipo, achar ruim ter um tênis vermelho porque quer um azul. Isso não é pra ser um problema, e a gente fala isso claramente, português claro. Até visitar uma instituição que a Caslu ajuda, que tem 115 crianças de 2 a 4 anos, iguais a eles, só por fora, né? Mas por dentro, são outras questões, outros problemas, outra realidade. Então isso tá toda hora em convivência lá em casa, né? A realidade nossa, que é melhor do que a de muita gente, mas a nossa necessidade também de ajudar essas outras pessoas a terem, pelo menos, algo na cabeça que dê esperança pra ter uma realidade parecida com a nossa. Esse ponto também contribui pra você, tá dentro do programa? Com certeza. Me sinto muito em casa no Crianças e Esperanças. E além de ser o projeto mais importante que eu faço aqui dentro, por tratar de gente, cuidar de gente e falar de gente, é porque eu me identifico muito com os princípios e valores, assim. Eu lembro que ano passado, quando eu fui convidada, eu me preparei como não me preparei pra nenhuma Copa do Mundo, pra chegar aqui. Pra ler o roteiro, estudar, ver referências, entender o Brasil que a gente tava vivendo melhor do que eu conhecia. Então, mexe num lugar diferente, né? Eu acho que mexe num lugar que todo mundo aqui tem, dentro. Os gatilhos estão aí, só faltam ser tocadas. E acho que o Cresp toca com os gatilhos importantes durante o programa inteiro. Você vai estrear como atriz, né? O filme sai em outubro, também outro novo desafio. Como é que é o personagem? O personagem é uma mãe separada de adolescente, que tenta viver ali com a filha as novidades e desafios e dúvidas e dilemas da vida de adolescente, com a Maísa. Mas ela não é minha filha. A Maísa é grande demais pra ser minha filha. Você se envelheu de você como atriz? Não, porque na verdade eu não tinha expectativa nenhuma, né? Eu já sabia que não era minha praia. Eu fui só me divertir mesmo. Só pela amizade com a Thalita. Mas curtiu? Muito, muito legal. Tipo, de repente se tivesse ocorrido de uma novela? Ah, acho que não. Você está abandonando, geralmente, essa coisa de jornalismo, querendo virar crítica? Não, acho que meus desafios e sonhos e desejos não tem nome ou sobrenome, assim, não tem cara. O que vier, se eu sentir a vontade, se tiver a verdade, e se tocar nesse lugar especial que eu falei, estou indo. Com certeza, né? Grazi, Sandy. Fernando, você acha que sim, que você, parece que o público te abraçou desde que você começou, né? No jornalismo. Amém. A gente sente, você acha que tem a ver com a questão da sua transparência, de ver que você não é um personagem, né? Até coisas pessoais, a gente vê você falando nas suas redes sociais. Você acha que tem a ver com isso? Esse abraço que você recebe o público? Olha, eu sempre gostei de fazer televisão como eu gosto de ver televisão. Antes de começar a trabalhar com isso, eu me avaliava muito como telespectadora. Eu gosto de ver televisão, aquela pessoa que você olha e fala, nossa, deve ser gente boa, essa menina deve ser legal, esse cara deve ser maneiro. Quando você sente que não tem uma grande distância. Então, eu tentei trazer muito isso para o meu lado profissional também, vivendo da maneira mais natural possível, com transparência, encurtando essa distância que eu acho que hoje em dia, né, ela é mínima, nunca foi tão pequena, até por rede social, tecnologia em geral. E mostrando uma coisa muito importante que eu acho, que não tem diferença nenhuma entre quem vê e quem faz televisão. Não tem diferença nenhuma entre mim e o telespectador. Somos pessoas com dores e delícias e receios e vitórias, como qualquer outro ser humano. Então, acho que essa naturalidade me aproxima muito e eu gosto muito disso. Acho que me traz um retorno muito, além de quente, verdadeiro. Fernanda, fala um pouquinho sobre a mudança do que teve. Ontem todos os sites bombaram. A mudança foi, na verdade, eu voltando, né, a ser eu mesma. Fiz uma campanha, tinha um tempo certo e agora queria voltar, porque viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda. Gostei de ser morena, muito grata a esse período, fiz muita coisa legal. Mas a Lorice é de alma. Não é natural, mas é de alma. Obrigada, obrigada, gente. Valeu.